Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Uma notícia urgente pegou todos de surpresa. Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, criticou nas redes sociais a compra de 98 blindados pelo exército brasileiro no valor de 5 bilhões pelo atual presidente do Brasil. Ouça o que ela falou, 5 bilhões. Esse é o valor que o exército calcula gastar com 98 blindados no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Uma imoralidade com a situação caótica das contas públicas e que passa ao povo. Estudaremos o que pode ser feito a partir de janeiro. Lamentável. Disse Gleice Hoffman. E você, qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.